Fala galera, tudo bem? Bom, meu nome é Erika, estou aqui no Café com o Claudio, o seu canal de entretenimento de Claudio, dados e carreira. Bom, se você chegou até aqui e você quer saber sobre carreira, por onde eu começo a TI? A gente pensou em começar por esse tema justamente porque muitas pessoas não sabem por onde começar, ou até eu quero, estou numa área, quero mudar para a área de TI, ou estou na área de TI, quero mudar a minha carreira, por onde eu começo? Gente, pesquisando. Desculpem falar, mas é pesquisando, pesquisando. E por onde eu faço essas pesquisas? Gente, hoje em dia temos ferramentas muito legais e bacana para você ir lá e pesquisar um determinado conteúdo. A primeira delas que eu te indico, principalmente, é o LinkedIn. LinkedIn é uma rede social para quem ainda não conhece, né? É gente, pasmem, tem muita gente que não conhece o LinkedIn, não sabem como ele funciona, mas basicamente ele é uma rede social onde você tem ali, você se conecta com pessoas da sua área, da sua empresa, enfim, você pode consumir conteúdos profissionais, lembrando que é profissionais, porque tem gente que confunde ainda LinkedIn. Mas ele tem esse viés, né? De você produzir conteúdo e trazer conteúdo, consumir conteúdo com foco mais profissional. Inclusive, se você quiser se conectar comigo, vai lá naquele vídeo que eu me apresento melhor, lá tem meus contatos, pode se conectar, tá gente? Então, o LinkedIn é uma ferramenta muito importante para isso, né? Então, e uma coisa que muita gente não se atenta é que LinkedIn não é currículo. Ele jamais é currículo, não. Ele é uma rede social, então ele é mais interativo. Eu vou produzir até um conteúdo bem bacana sobre o que você deve colocar no seu LinkedIn, o que você tem que deixar de colocar e assim, torne ele mais ativo. Um segundo ponto que eu tenho para falar assim sobre o LinkedIn é que realmente ele traz uma funcionalidade que muita gente nem só lembra quando está procurando emprego ou quando quer vir para a área ou quando quer mudar. Ele tem um botãozinho ali que é de procurar empregos. Então, se você está querendo fazer essa transição de carreira, nada mais indicado do que você ir lá pesquisar sobre as áreas que você quer atuar. Então, muitas vezes a gente, dentro da TI, a gente tem diversos desmembramentos, que a gente vai falar um pouquinho aqui no canal, mas dentro desses desmembramentos, sei lá, tem algo apontado para infraestrutura, para programação, para ciência de dados, análise de dados, BI. Então, é muita área. Então, por onde eu começo discutindo todas essas áreas? Justamente pesquisando vagas e fazendo correlações. É muito importante essa fase. E muita gente não faz. Eu mesma não fazia até descobrir assim, nossa, eu posso conseguir algo melhor se eu conseguir fazer essas correlações e entender o que cada área necessita para eu poder estudar. Então, é uma dica muito importante. Outro site que é bem legal para você fazer também essas correlações e anotar ali o que cada vaga tem de igual para você fazer seu plano de estudos é justamente o Glassdoor. O Glassdoor, ele também te oferece essa funcionalidade de você se conectar ali para procurar um emprego. Ele tem avaliações também. Então, é bem bacana. Vale a pena visitar esses sites. Então, essa é a dica de hoje. Gente, para nos ajudar aí, subscreva-se no canal que a gente vai colocar muito mais conteúdo para voltar da carreira. E eu vou falar muito de dados também. O Léo, ele está trazendo aí um conteúdo bem bacana de cloud. Então, ajuda a gente. Coloca ali, subscreve-se no canal, dá um like aí, pode compartilhar esse vídeo com seus amigos. E é isso, né? Traga mais sugestões. Se você quiser, pode comentar, a gente lê todos e vem para a TV.